A volta do Luan, jogadores indo para os seus lugares, digamos assim, Ramiro, Arthur, a gente já podia notar um Grêmio bem mais próximo na questão de equilíbrio daquele Grêmio que jogou no começo do ano. A volta do Luan dá muita confiança, ela, digamos assim, renova o Grêmio, especialmente pensando, daqui a uma semana, lá em Guayaquil, na semifinal da Libertadores. Não, sem dúvida alguma, no momento que o Luan havia, está funcionando, que o Luan havia se machucado, na minha opinião, ele estava sendo o melhor jogador do futebol brasileiro e vinha nos ajudando bastante. Então, sem dúvida alguma, nós perdemos bastante com a ausência dele. Está de volta, não foi o Luan das partidas anteriores, antes mesmo dele se machucar, devido ao longo tempo que estava parado, mas no meu entender ele voltou bem. E eu acho que o mais importante é que ele está de volta. E, sem dúvida alguma, é o jogador da posição, é um jogador que nos ajuda bastante. Os próprios companheiros deles ficaram contentes com a volta dele, nos ajudou. Já é um outro Grêmio e com a tendência é crescer ainda mais, porque ele vai buscando o ritmo de jogo. E com certeza vai nos ajudar bastante nesse restante campeonato brasileiro e a partir da semana que vem na Libertadores também. Em cima disso, Renato, você viu o Grêmio retomando aquela condição que apresentava na metade do ano, o futebol em alto nível, extremamente elogiado por todos. Isso se explica só pela volta, pelo retorno do Luan, ou tem outras situações e para o final de semana o Luan pode jogar contra o Palmeiras para redquirir o ritmo de jogo? Hoje o Grêmio não foi aquele Grêmio brilhante que o Brasil todo estava elogiando, mas se aproximou. Hoje, no meu entender, o Grêmio fez uma grande partida. Não é fácil você enfrentar o Corinthians aqui dentro, o casa lotado, o Corinthians brigado pelo título. É uma dificuldade sempre muito grande. Hoje, mesmo assim, o Grêmio se apresentou muito bem. O Grêmio, na minha opinião, dominou o jogo todo. Se alguém merecia a vitória, seria o Grêmio. Então, no meu entender, o Grêmio fez uma grande apresentação. Não aquela apresentação que encantou o Brasil, mas já melhoramos bastante. Acho que nós estamos chegando em uma fase cruel do campeonato brasileiro em termos de Libertadores. E a minha equipe voltou a crescer no momento certo. Então, parabenizei todo o grupo agora no vestiário. E domingo, vamos ver. Com certeza, se o Luan estiver bem, eu acredito que ele vai estar, a não ser que seja muito cansado. Mas vai ter tempo para recuperar. O Luan, sem dúvida alguma, vai jogar mais alguns minutos. Quantos minutos do domingo, ainda não sei. Mas ele vai jogar. Mas pode confirmar, Renato, para domingo, o restante da equipe, uma tendência de time reserva, sabendo que tem viagem ali no início da madrugada para o Equador. E até em cima disso, desse retorno do Luan, de alguns jogadores que estavam lesionados também, o próprio Ramiro, que agora ganha essa sequência também. Que ponto chega o Grêmio nesse momento? Nessa reta final de campeonato brasileiro, culminando com o semifinal de Libertadores. Como é que você define o Grêmio desse momento que você está observando? A gente está até recuperando os jogadores que estavam no Departamento Médico. O Luan voltou, voltou bem. Você vai me perguntar quais os jogadores que estão no Departamento Médico que têm condições de jogar no domingo. Não sei. A gente vai avaliar amanhã, na minha chegada, conversa com o Departamento Médico, conversa com os jogadores que estão lá. Vamos ver qual a equipe que vai jogar domingo. Na minha cabeça, não tenho dúvida alguma. Mas vocês querem tudo mastigadinho, toda vez, né? Você tem que trabalhar um pouquinho também. Corra atrás das notícias. Então, vamos, vamos. Uma hora antes do jogo, no domingo, vamos saber quem vai jogar. Mas eu acho que o mais importante de tudo, em cima disso, é aquilo que eu falei. Voltou a confiança total. Todo mundo feliz com a volta do Luan. Ele é um jogador que vai nos ajudar bastante, porque o Grêmio caiu muito de produção de vidro, porque a gente não tinha o jogador para aquela posição. Então, com a volta dele, o time já ganhou uma confiança maior, já voltou a se apresentar melhor. Então, estou feliz também por isso, porque é aquilo que eu falei. Nós estamos chegando numa reta final de campeonato brasileiro. Temos um jogo importantíssimo no domingo, um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira pela Libertadores. E, basicamente, a gente está tirando todo mundo do departamento médio. Quer dizer, o Grêmio, a cada jogo vai ficando mais forte. No momento, volto a falar, um edifício importante do Camargo Brasileiro e da Libertadores. Renato, teve um momento do campeonato, que teve aquela polêmica da sua declaração, que disse que o Corinthians ia despencar. Logo depois, você se retratou e disse, não é despencar, mas não vai conseguir manter aquele aproveitamento. E, realmente, isso aconteceu. O Corinthians teve uma queda aí nesse segundo turno. Agora, os adversários também, o Grêmio, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, ninguém aproveitou. Brasileirão, está definido, está decidido na sua ótica? Quando eu falei isso, na época era o Corinthians, podia ser qualquer outra equipe. Inclusive, falei, na época, o Grêmio também iria tropeçar. O Grêmio estava, inclusive, em três grandes competições. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Corinthians, basicamente, só estava disputando o Brasileiro, então não tinha mais tempo para recuperar seus jogadores. Mas é impossível você começar um campeonato e ganhar todo mundo, e terminar esse campeonato e ganhar todo mundo. Não é só o Corinthians, qualquer outra equipe. Por isso, eu sabia que ia tropeçar, os problemas iam começar a aparecer, como aparece para todo mundo. Agora, você vai me perguntar se o campeonato está definido? Não. Faltam nove rodadas, 27 pontos. Eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa acontecer no futebol. Por isso que a gente nunca se desligou no Campeonato Brasileiro. Vamos continuar não se desligando no Campeonato Brasileiro. Só que temos uma partida importante na próxima quarta-feira. O Grêmio é o único representante do futebol brasileiro que está na Libertadores. Então, hoje, se você vai perguntar para mim, o único clube que pode ser bastante prejudicado devido ao Campeonato Brasileiro é o Grêmio, porque o Grêmio está na Libertadores. Você pode falar que tem equipes que estão na Sul-Americana, mas é diferente. O Grêmio tem uma viagem longa, um adversário poderoso pela frente. E nesse meio termo, nós temos jogos importantes, no caso, Palmeiras domingo. Depois nós temos o Flamengo, depois nós temos o Santos. São equipes que estão brigando com a gente também, não só pelo título. É um pouco difícil, mas estão brigando pelo título também e pela vaga direta na Libertadores. Então, se alguém prejudicar nesse momento, sem dúvida alguma, é o Grêmio. Mas, por ser um clube grande e põe grande nisso, está sempre disputando grandes competições. Renato, o Grêmio está a nove pontos, justamente, em cima ainda do Campeonato Brasileiro. Como é que você sai desse jogo, pensando em Campeonato Brasileiro? Esse foi um ponto ganho, foi mais uma rodada que passou e o Grêmio não conseguiu diminuir a distância. Por ser fora de casa, é um bom resultado. E o teu sentimento, já, em relação à atuação da equipe. Tu gostaste do desempenho do Grêmio? Faltou, talvez, só a vitória? Como é que tu sai desse jogo? Eu acho que, acima de tudo, o Grêmio, aquilo que eu falei, ele não fez aquelas partidas brilhantes que ele vinha fazendo um mês atrás, um mês e meio atrás. Mas o Grêmio voltou a ser forte em relação aos últimos jogos nossos. Então, eu fico feliz com isso, porque temos a volta do Luan, vamos ter a volta de mais jogadores. Então, o Grêmio está ficando muito forte no momento decisivo, do Brasileiro e da Libertadores. Então, isso me deixa bastante feliz e deixa o grupo ainda mais forte. Mas vai me perguntar se é o resultado de hoje? O Grêmio buscou a vitória. O Grêmio buscou a vitória. Infelizmente, ele não conseguiu. Mas, do outro lado, também nós temos um adversário muito poderoso. Não é por nada que o Corinthians está aí liderando o campeonato de ponta a ponta. Se eu fiquei feliz, claro que eu queria a vitória. Não deu. Mas, estou feliz, eu estava até falando com o presidente, com a diretoria. Falei para os jogadores isso. Nós jogamos dois jogos dificílimos fora de casa na última semana. Contra o Curitiba, com a corda no pescoço, brigando contra o rebaixamento. Até que hoje, jogando o Cruzeiro. Então, o jogo lá não era nada fácil. E o Corinthians aqui. E o Grêmio ganhou quatro pontos. Foi dois resultados muito bons para a gente. Você vai dizer, a vitória. A vitória a gente buscou. Mas, do outro lado, também tinha o Corinthians. Mas, eu volto a repetir. Faltam nove rodadas e muita coisa pode acontecer ainda. Renato, no jogo contra o Curitiba, o Luan ficou no banco. Depois do jogo, você falou que ele estava sendo até chato pedindo para jogar. Quero saber se essa chatice, entre aspas, teve alguma influência na tua decisão de colocá-lo hoje. Tipo assim, tá, vai lá, Guri, joga. Ou estava tudo dentro do planejado? Não, tudo dentro do planejado. Ele, contra o Curitiba, eu falei para ele. Eu, mais do que, de repente, você, quero que você jogue. Eu só não vou arriscar contra o Curitiba, porque você ainda não me passou a confiança 100% que você pode jogar. Porque é um estiramento. E o estiramento, se ele voltar a sentir, eu falei para ele. Você não vai mais jogar esse ano. E o jogo importante hoje, ele é importante, no caso do jogo do Curitiba. Mas temos jogos muito importantes também pela frente. Então, vamos esperar mais três dias. E no jogo contra o Corinthians, a gente vai ficar aqui em Curitiba. Nós vamos treinar na segunda e na terça. Dependendo dos teus treinamentos, se você me passar confiança, você vai jogar. Ele me passou. Hoje, por volta de 11 horas da manhã, eu tive uma conversa com ele, com o Rogerinho, preparador, com o departamento médico. E procurei escutar a opinião de todo mundo e conversei com o jogador. Ele me passou a confiança que ele tinha condições de jogar. Então, ele foi para o jogo. Porque eu falei para vocês que o Luan ia jogar antes do dia 25. Então, ele jogou hoje. Provavelmente, ele vai jogar mais alguns minutos no próximo domingo. Eu acho que o mais importante é tudo que ele está de volta e não sentiu nada. E é um jogador fundamental para a gente. Renato, pode-se considerar que a atuação foi melhor do que o resultado hoje contra o Corinthians? E, em cima disso, esse desempenho do Grêmio, da segurança de que vai passar pelo Barcelona, vai chegar à final da Libertadores? O Grêmio jogou para buscar a vitória. Tivemos algumas chances. Mas, aqui eu falo, do outro lado... Era o Corinthians. Também a gente não podia abrir o time de total maneira que, de repente, nós poderíamos tomar o gol. O Grêmio busca aí no título, entendeu? Busca uma vaga direta, no mínimo, no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. E eu acho que o mais importante de tudo é a confiança. Esses jogadores que estavam no departamento médio estão votando, principalmente a volta do Luan. Não é nada fácil jogar uma Libertadores contra o Barcelona. Além disso, nós temos o próximo domingo, temos o Palmeiras, que é outra caninha de pescoço, pela frente. E depois nós temos o Barcelona. Mas o mais importante de tudo é que eu falei, nós estamos tirando todo mundo que está no departamento médico, principalmente a volta do Luan, que o time cresce bastante com ele. O time readcrie uma confiança muito grande, uma personalidade muito grande. que isso é muito importante. Volto a repetir, no momento deles, no Campeonato Brasileiro e às vésperas de uma semifinal de Libertadores, é importantíssimo você ter o grupo todo de volta e a confiança voltar, como a equipe jogou hoje. A equipe jogou com uma personalidade muito grande. Eu gostei, gostei bastante. Renato, boa noite. Quando você fala do Campeonato Brasileiro estar nessa fase e a Libertadores também, essa dificuldade é só por uma questão também do desgaste físico de ter esses jogos? Ou também tem uma parte psicológica, inclusive da ansiedade de chegar logo para essa disputa da semifinal? É um pouco de tudo. O cansaço, ele é evidente, principalmente pelo que o Grêmio jogou esse ano. A quantidade de partidos que o Grêmio jogou, a quantidade de competições que o Grêmio disputou esse ano. Tanto é que nos últimos dias nós tivemos aí oito, dez jogadores importantíssimos no departamento médico. Então o desgaste, ele é normal. É por isso que, né, quando eu falo que tem horas que você tem que dar uma segurada no time, porque eles são seres humanos, senão você vai arrebentar todo mundo. Quem muito quer, nada tem. Então é importante aquilo que volta, repetir, a volta de todo mundo, a confiança. E nós temos aí agora pela frente o Palmeiras, na próxima semana o Barcelona. Eu acho que isso, nesse momento aqui, a gente precisa superar um monte de coisas. É o desgaste, é o mais importante, a volta da confiança. Todo mundo queria estar no lugar do Grêmio, brigando no mínimo por uma vaga na Libertadores, ainda com pouca chance, mas brigando ainda pelo título. E o único que representando o futebol brasileiro na Libertadores. Então nós temos motivos de sobra, motivos de sobra para estarmos comemorando. Legenda Adriana Zanotto